A promoção vitrine premiada da Associação Comercial vai contemplar quatro lojas este ano. A votação vai até a próxima terça-feira, dia 27. Para participar, basta acessar o site da Assisa. Há oito anos, a Associação Comercial realiza o concurso vitrine premiada, para premiar as lojas mais bonitas e criativas desse Natal. Basta você dar uma caminhada pela área comercial de Rio Branco e até no shopping, para ver decorações maravilhosas das vitrines, inspiradas no espírito natalino. E para este ano tem novidades, ganha um prêmio às quatro lojas mais votadas e ganha você que votou, como esclarece Patrícia Dossa, diretora da Associação Comercial. A vitrine que ganhar, ganha prêmios e as pessoas que votarem nessa vitrine ganhadora vão concorrer também a uma passagem de volta à Fortaleza. Então, votando, você também participa e também concorre a prêmios. E as lojas estão mesmo bonitas? Estão, tem bastante loja bonita, tem loja no shopping no centro da cidade, tem que dar uma volta para olhar. No site www.assisac.org.br, você vota na vitrine que mais gostou e ainda pode levar um prêmio para casa. A votação vai até o dia 27 de dezembro.